Fala pessoal, beleza? Eu sou ele de mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar X-Ray Ultimate no Minecraft 1.19.2, nova versão aí do Minecraft. Vocês vão estar vindo aqui nesse site que eu vou estar deixando na descrição. Por enquanto aqui tá na 1.19.1, mas não tem importância. Clica aqui pra fazer o download do arquivo. Vocês vão abrir o launcher de vocês, pode ser outro launcher, não tem importância. Vocês vão vir aqui na onde que muda a versão. Vocês vão selecionar aqui, última versão 1.19.2 e clica aqui em jogar. Aqui pessoal, o jogo abriu, como vocês podem ver aqui embaixo, Minecraft 1.19.2. Aqui vocês vão vir aqui em opções, vão vir aqui em pacotes de recursos e vocês vão clicar aqui, abrir pasta de pacotes. Vai abrir essa pasta aqui pessoal. Aqui vocês vão copiar a textura de vocês, clica com o botão direito, vem em copiar. E vocês vão colar aqui na pasta de Ressuripex aí. Cola aqui dentro, no caso eu já tenho, só vou substituir, beleza. Aqui no jogo de vocês, ela automaticamente vai aparecer aqui pessoal. Como vocês podem ver aqui, ela apareceu aqui pra mim. Só selecionar ela, dar um concluir. Caso ela não apareça pra vocês pessoal, vocês fechem o jogo e abrem o jogo de novo que ela vai aparecer aí. Como vocês podem ver, 1.19.2. Eu vou entrar aqui no mundo de teste, pra mostrar pra vocês que tá funcionando 100%. E como vocês podem ver, tá funcionando aí 100%, beleza. Já deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho, pra ficar por dentro de todos os tutoriais e novidades aqui do Minecraft. Tá bom pessoal, até o próximo vídeo. Fui! Fui!